Um homem identificado como Francisco Monteiro de Oliveira, de 80 anos, foi encontrado morto dentro de casa no centro de Aldeias Altas. As investigações da polícia prosseguem para tentar identificar o que realmente aconteceu. Mas uma informação que chama a atenção é de que a vítima foi encontrada despida dentro da casa. Mais precisamente na rua João Caetano, sei lá, de Abreu, próximo àquela igreja central que vem lá, onde o senhor, identificado por Francisco Monteiro de Oliveira, de 87 anos de idade, que, segundo o relato, residia só, a irmã foi pela manhã, deixou o café pra ele e saiu. Quando ela retornou, já deparou com o corpo no chão, né? É bastante perfurado e muito sangue. O assistente técnico da Polícia Civil, Kilsson Araújo, afirma que há suspeita de ser um crime de latrocínio, tendo em vista que a vítima teria recebido o dinheiro do aposento há alguns dias. Levaram os documentos dele, não foi localizado, né? O documento que foi encontrado foi a carteira de idoso dele, os outros nenhum. A irmã e o neto que está aqui acompanhando disse que ele recebeu o dinheiro ontem, assim, ontem, certo? E tudo indica que trata-se de um latrocínio, até que seja provado ao contrário, certo? Que arma foi utilizada? Um punhal, ficou lá, um punhal preto, certo? E depois foi retirado o corpo do local, sob o corpo estava a barinha do punhal, certo? Esse material ficou com a equipe da Polícia Militar, que estava lá em Aldeias Altas, para ser repassado ao delegado. O corpo está sendo aproviciado e já vai ser liberado dos familiares, certo? Francisco Monteiro já morou em Caxias, mas estava residindo em Aldeias Altas. A polícia trabalha para identificar a autoria do homicídio. Tem uma cama lá que pegava, mas segundo o relato, já me passaram, não conseguiram isso, porque só grava à noite. Mas está se trabalhando com o intuito de identificar a autoria desse fato. Essa informação foi repassada no final, porque ele morava aqui em Caxias, certo? E essa irmã o levou lá para Aldeias Altas, devido a de bastante avançada, mas estava na casinha dele lá, na casa sozinha. Deu uma casa, inclusive, bem organizada assim, certo? E a irmã relatou que todo dia passava lá para deixar essas coisas.